Bom dia, boa semana. Pois é, na área, bom dia, boa semana e bom dia para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Elivaldo, vamos começar destacando, daqui a pouco às 10 horas, tem a sessão solene de posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça para o próximo bienio. Está aí no CidadeVerde.com o destaque para o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, que será empoçado daqui a pouco o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. Isso aposta que certamente será acolhida por muitas autoridades lá no auditório do TJ. O desembargador Sebastião tem algumas missões pela frente, inclusive dar cumprimento a algumas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, incentivar as medidas de mediação de conflitos para agilizar o julgamento processual e, claro, também estruturar bem o TJ para os próximos anos. Melhor estruturar, né? Exatamente. Ele vai contar, Nádia, nessa missão com a nova composição do TJ, que tem o desembargador Haroldo Oliveira Rey na sua vice-presidência, na corrigidoria-geral Ilon de Almeida Souza e na sub- ou na vice-corrigidoria-geral o desembargador Otton Lustosa. Como você lembrou, antes da solenidade, o desembargador futuro presidente, que será empoçado hoje, Sebastião Ribeiro Martins, vai conceder uma entrevista coletiva, em que ele vai adiantar exatamente os pontos que serão prioridades nas suas gestões, principalmente essa parte aí relacionada a investimentos em tecnologia, o processo eletrônico, digamos assim, para dar celeridade à tramitação dos processos demandados lá pela Justiça, do Tribunal de Justiça do Piauí. Além dessas mediações, ter um foco também, um olhar especial para a prevenção, combate à violência doméstica, principalmente em que a mulher é vítima. É, Livaldo, a gente vai falar também sobre essa ação que deve entrar na Justiça essa semana, ação movida pela oposição, aliás, não é nem só uma, né? Mais de uma, são dois grupos aí de oposição que estão se articulando e que devem ingressar na Justiça através do Ministério Público Eleitoral com uma ação pedindo a cassação do mandato do governador reeleito, Wellington Dias, da vice Regina Souza e também dos dois senadores eleitos, Marcelo Castro e Ciro Nogueira. Exatamente. Uma das ações, provavelmente, deve ser encabeçada pelo PSC e PSL, que, aliás, vem sendo planejada, pensada já há algum tempo. A outra ação já foi confirmada e deverá ser protocolada na Justiça Eleitoral esta semana, provavelmente hoje ou no máximo amanhã, assinadas por três lideranças políticas que foram candidatas, essas lideranças candidatas, candidaturas majoritárias em outubro passado. São eles, Luciano Nunes, que foi candidato pelo PSDB, e dois integrantes da sua chapa, o Wilson Martins, do PSB, e Robert Rios Magalhães, os dois últimos que ocorreram ao Senado Federal. O principal foco da ação é exatamente incriminar a chapa majoritária vencedora por ações relacionadas a abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral. Se prosperar, a petição, ela pede o cancelamento, a cassação do diploma dos eleitos na chapa majoritária governista. Muito bem, Alivaldo. Já já nós vamos conversar com o deputado Átila Lira, ainda no PSB. Eu digo ainda porque praticamente certa saída dele do PSB já está aqui nos nossos estudos. O deputado Átila conversa já já com a gente, inclusive sobre como será o desempenho da bancada do Piauí agora no novo governo. Ele é o nome da base do presidente Jair Bolsonaro. Já já nós vamos saber. Antes eu quero...